Não conseguimos liberação de suporte para percorrer uma distância maior. Em função da segurança de nossas crianças, após a caminhada, permaneceremos em frente ao fórum. Pedimos que mantenham o distanciamento em todas as situações e não retirem as suas máscaras. Não podemos mais nos calar. Nossos filhos precisam de nós, da escola e é um direito constitucional. Bandeira vermelha agora.